Agora eu peço. Agora eu peço. Agora eu peço. Não pode, só tomar no fogo. Vai peço. Agora eu peço. Sapatinho! Sapatinho! Vou pegar ela da garrafa nela. Vai pegar ela da nova onda! E eu vou lhe ensinar, o discurso da caudinha, você vai ter que passar Ela é quem não sou mulher, a menina é uma paz Ela é tipo da cara preta, tá gostado como é que faz Passa legal, passa beleza